O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor, como Tu Eu abro o meu coração Louvar-te é bem mais Do que eu mereço Adorar-te é mais profundo Do que eu pensei Do que eu pensei Pensei Servir-te é tudo o que eu espero O que mais quero É estar mais junto a Ti Senhor, Senhor, Senhor Derramar perante Ti Os meus anseios e as minhas necessidades A minha oferta nesta hora É minha vida, Senhor E te mostrar os meus maiores sonhos E dizer Com meu derrubo ao Te Para me curar Para me curar Cante isso em torno do seu coração Nesta tarde Faça isso O caminho Se é o desejo da Tua alma Cante diante do Senhor Podes me usar Aqui ou em qualquer lugar Eu abro o meu coração Queria que você ligasse as suas mãos aos céus Feche os teus olhos aí Vai, onde você estiver Feche os olhos Faça uma oração sincera ao Teu Deus Nesta tarde Agradeça por essa festa Pela oportunidade que você tem de estar aqui Fala ao Senhor das Tuas dificuldades Nosso Deus conhece tudo a Teu respeito Mas Ele ama ouvir o som da Tua voz Senhor, receba o nosso louvor O nosso sonho é de que o Senhor se agrade de nós Nesta tarde Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Senhor Podes me usar Meu Deus Como Tu me queres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abra o meu coração Eu abro o meu coração Senhor nosso Deus, continue abençoando a sua vida em nome de Jesus Amém 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 Amém